Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Assim como eu havia anunciado no final do Jornal do Maza, nós voltamos a analisar aquele artigo do Estado de São Paulo, na verdade, publicado no Estado de São Paulo, do dia 14 de maio de 2019, subscrito pelo Rubens Barbosa, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, o IRIS, chamado A Voz das Ruas, na França, em que ele analisa o embate entre os coletes amarelos e o governo de Emmanuel Macron. Vamos lá, vamos terminar. Como eu disse na última, a gente tinha dois parágrafos a ser feitos e vamos fazê-los, então. A voz do povo, no entanto, continuou a ser ouvida depois do anúncio das medidas. Isso é bom, ponto positivo. Lembrando que, até o dia 25 de abril, os franceses, por iniciativa do Macron, tinham organizado um conjunto de, digamos, audição da população que atingiu 1 milhão e 900 mil franceses. Esses 1 milhão e 900 mil franceses foram ouvidos em 10.134 encontros em que o Emmanuel Macron e o governo da França queriam saber o porquê dessas reivindicações. No 1º de maio, como seria de esperar, 165 manifestantes foram às ruas e viram as cenas de violência em todo o país. E por quê? Porque os coletes amarelos em si, eles querem uma reforma social. Tudo bem que, como nós vimos no artigo anterior, essas reformas, elas parecem contraditórias e, no meu modo de ver, mais uma vez, querendo os benesses do governo da França. Porém, foram infiltrados black blocs, por exemplo, pobres violentos da periferia, que se infiltraram e começaram a radicalizar as faceatas dos movimentos. Cerca de 40 mil pessoas participaram em Paris, onde os coletes amarelos e os black blocs marginalizaram os sindicatos. Uma importante constatação política. Então, parece que eles não estão interessados nas propostas da Central-Geral dos Trabalhadores, mas sim querem ser ouvidos diretamente. No sábado, 4 e 11 de maio, as manifestações dos coletes amarelos foram mais tranquilas e menos numerosas, mas mostraram a Macron que o movimento continua. Então, como a gente anunciou no começo do texto, o Gilet Jonet, que é, como se fala em francês, os coletes amarelos, organizaram do dia 1º de maio até o 11 de maio O 25º e o 26º protesto semanal contínuo contra o governo da França. O primeiro-ministro, Édouard Philippe, pretende lançar as reformas anunciadas em clima de crise social que persiste há seis meses. Resta saber se elas serão suficientes e servirão para acalmar os ânimos dos mais pobres e descontentes. As medidas a gente discutiu no final da análise anterior, quaisquer dúvidas, é só você voltar a assistir a parte final, os últimos dez minutos que você vai perceber aquilo que eles pediram, inclusive eu me coloquei contra certos pedidos. A crise interna francesa enfraqueceu as ações externas de Macron. Macron, por ser muito jovem, ele vai ser considerado um político, além de reformista, ele vai ser considerado uma espécie de alento, de respiro, de modernização, sobretudo deste momento em que os capitalismos sociais democratas vão perdendo espaço para os capitalismos neoliberais. O Macron representava essa mudança, mas essa queda de braço enfraqueceu ele na França, já se fala na renúncia, mas enfraqueceu ele como símbolo principalmente fora da Europa. Agora, uma coisa é muito certa. Enquanto isso, a nossa Angela Merkel na Alemanha continua firme e forte, crescendo 1% ao ano, sempre com uma população diminuindo, aumentando a qualidade de vida e social-democrata, o que é importante. Assim como eu, a França não acredita que o capitalismo por si só, ele não seja predador. E a Angela Merkel é um exemplo claro. O país mais rico da Europa, a quarta economia do mundo, mostra que essas mudanças, na verdade, elas revelam a incapacidade, o despreparo de quem está discutindo isto. O importante, gente, é a eficiência do gerenciamento do governo. Não importa se ele é da esquerda, de direita, socialista, capitalista, comunista, lunático, o importante é que as pessoas vivam bem, que as pessoas tenham retorno dos impostos invertidos, que a violência desapareça, que as leis sejam cumpridas, que bárbaros não tomem a conta das ruas e a polícia vai cedendo, cedendo, cedendo e flexibilizando. Isso que importa. Que tal tentar isso na Alemanha? Bom, vamos lá. Forte defensor do fortalecimento da Europa, ou seja, ele é a favor da União Europeia, Macron vê a unidade europeia diminuir com a saída do Reino Unido da União Europeia. No entanto, né, Rubens Barbosa, querido? O senhor não deve estar acompanhando as últimas medidas que estão acontecendo, já que o Reino Unido se arrependeu, está pedindo de joelhos para a União Europeia reaceitá-lo. Somente a primeira-ministra, Tereza Meia, que quer, sabe-se lá, por quais interesses tiraram o Reino Unido da União Europeia. Então, essa frase do senhor foi bastante infeliz. Pela emergência de movimentos nacionalistas e populistas de direita em muitos países europeus e pela saída da cena da chanceler Alemanha, Angela Merkel, sua principal parceira. É óbvio que a Angela vai se recolher. Primeiro, que ela foi profundamente atacada pelo Reino Unido. Os gregos colocam a Alemanha contra a parede. E agora, ela que é defensora da social-democracia, tem que levar o senhor de Chofre, que quer guinar a França para o capitalismo neoliberal? Como é que pode? São pedidas incongruentes. O encontro Merkel-Macron, no último dia 30 de abril, para discutir a situação nos Balcãs, serve a Kosovo. Kosovo pediu a independência. Muitos países do mundo reconhecem, mas a maioria não reconhece. Só que Kosovo quer tocar a sua vida. E a Sérvia está esmagando o país economicamente, não belicamente. E, obviamente, as potências da Europa foram chamadas a se posicionar sobre essa delicada situação. Está mais para canto do cisne que para o reaparecimento de Macron como ator relevante na cena internacional. É o que eu disse. Ele perdeu força. O galã francês, o jovem galã francês, casado com uma professora mais idosa do que ele, aumentou seu charme, suas conversas reformistas, mas a realidade foi mais pesada. E agora, a Angela Merkel quer desgrudar dele. Por quê? Porque são pessoas que acreditam em capitalismos diferenciados. No meio da enorme turbulência, turbulência, a Europa carece de um nome forte para liderá-la. Claro que a Angela Merkel continua exercendo esse papel, só que de forma mais discreta. Possivelmente, esse é o último mandato dela à frente do governo alemão, quarto período de governo. Ela já não está nas idades para, digamos, articular mais incisivamente a presença da França, por isso que, mais incisivamente, a liderança da Alemanha, desculpa, por isso que ela se aproximou do Emmanuel Macron, só que foi muita decepção. O Emmanuel Macron não é o líder sequer para liderar a França, imagine a União Europeia. Então, a Angela vai ter que buscar dentro da Alemanha o futuro líder da União Europeia. Gente, nós ficamos por aqui, fizemos dois programas, como eu disse, era uma vontade minha antiga, mesmo antes da existência do canal, já que, como vocês viram, os coletes amarelos, eles estão incomodando a França desde o dia 17 de novembro a quase sete meses, 26 semanas contínuas de protesto. Então, movimento relevante, movimento importante, e quem sabe daí vai surgir a terceira revolução francesa. A primeira tradicional que marca o início da história do Ocidente, na historiografia tradicional, que é o início da idade contemporânea, que é a que nós vivemos agora, e que começa com a Revolução Francesa em 1789. Em maio de 1968, a Revolução Feminina, a Revolução Jovem, a emancipação sexual, marca a segunda Revolução Francesa. Quem sabe, os nossos, os nossos chiles jauners, os nossos coletes amarelos, eles não estão criando uma terceira Revolução Francesa, e daí sai a um capitalismo de terceira via, um capitalismo que incorpore características da social-democracia e do neoliberalismo. Parece-me que é isto que está sendo gestado na França. No entanto, eu me coloco contra o pensamento intelectual desse movimento, contra a sua liderança, porque ele, na verdade, está buscando benefícios entre o Estado e não ajudando, não propondo soluções, mas sim querendo tirar ainda mais do Estado e o Estado francês já passou do seu limite. Então, ficamos por aqui nessa segunda reportagem. Até a próxima. Tchau, gente!